Tô tratando isso de uma forma que cause o menor sofrimento possível pra você, mas não dá. Você tira qualquer pessoa do sério, com essa sua teimosia, com essa sua cegueira absoluta. Pois muito bem, eu não amo você. Nunca amei. E jamais, jamais vou te amar. Mesmo que você entre aqui com 500 crianças do seu colo. Cretino! Covarde! Eu odeio você e odeio toda essa sua maldita raça!